Muita putaria envolvida nesse nome É muita história pra contar nesse moleque, tá bom? A putaria já tá nesse nome DJ Wola CNK Caralho, vamo que vamo É a nova geração da putaria Oi, 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 oi Ai, vai! Ponte do funk, mano Youtube é ponto bomba, é ponto do funk oficial Já pode vir com a piroca tá dura Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa dica da ruma Hoje você tá querendo? Minha piroca tira o seu estresse Pirocada concentrada no grelho da virigate Piroca da concentrada no grelho da piriguete Já pode vir com a piroca tá dura Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa dica da ruma Já pode vir com a piroca tá dura Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa dica da ruma Então vem de perna aberta Vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca O DJ Fê vai comer sua perereca Vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca Vem de perna aberta Vem de perna aberta O DJ Fê vai comer sua perereca Já pode vir com a piroca tá dura Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa dica da ruma Já pode vir com a piroca tá dura Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa dica da ruma Vai fazer na fila e senta numa dica da ruma Hoje você tá querendo, minha piroca tira seu estresse Pinoca da concentrada no grelho da piriguete Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa de cada uma Já pode vir com a piroca tá dura Vai fazer na fila e senta numa de cada um Então vem de perna aberta, vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca O Didi Fê vai comer sua perereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta DJ NK vai comer sua perereca Vem de perna aberta, vem de perna aberta O Didi Fê vai comer sua perereca Legenda por Sônia Ruberti